Motorista fica preso nas ferragens em acidente com caminhão em Petrópolis. Oportunidade leva mais de 1.500 pessoas para filas gigantescas de emprego na serra. Teve gente que virou à noite para ser o primeiro a entregar o currículo. E conheça o aplicativo que tem facilitado a vida de quem precisa contratar serviços no interior do estado. 24 de janeiro, quinta-feira, começa agora o seu SBT Cidade. Muito boa noite, seja você mais uma vez muito bem-vindo ao nosso Jornal. Vamos juntos até encontrarmos com o seu SBT Brasil, você sabe, com as informações que são destaque em todo o estado do Rio de Janeiro. A gente começa a edição de hoje falando da operação da Polícia Civil e do Ministério Público para desarticular uma quadrilha que roubava e clonava carros em todo o estado do Rio de Janeiro. Entre os alvos da ação estão dois policiais militares. A reportagem é do Caio Alex com imagens de Paulo Roberto Oliveira. Roda! Dos seis alvos de mandados de prisão expedidos pela Justiça, da Operação Toro, da Desarme e do Gaeko, dois são contra policiais militares do 41º Batalhão de Irajá. Equipes da especializada foram até a unidade para prendê-los. Os agentes denunciados pelo Ministério Público do Rio são os PMs, Alan Dutra Ferreira e Marcos Roberto Santos Lopes. Eles foram presos em serviço nas ruas do Rio e são acusados pela prática dos crimes militares de concussão e peculato. A quadrilha investigada é especializada em roubar e clonar veículos. O homem que fraudava os carros foi preso no complexo do Anayá, em São Gonçalo. Trata-se de Carlos Eduardo Paltrinieri, conhecido vulgarmente como Duda ao Bruxo. As investigações apontaram que o líder da organização criminosa, o preso Leandro Pires dos Santos, comanda de dentro do Instituto Penal Vicente Piragibe as atividades do grupo, que conta ainda com os denunciados. O MP informou que cada um deles tem uma função específica, tais como remarcar os chassis, confeccionar as placas frias e vender os veículos. O modo como eles atuavam era bem detalhista, era muito bem feito. Não tinha nada de extraordinário na confecção do material, mas na execução do serviço, sim, era muito bem realizado. Uma clonagem muito bem feita por essa quadrilha, que realmente dificultava a identificação desses veículos como produto de rua. Os presos na Operação Toro foram trazidos aqui para a cidade da polícia. Essa quadrilha também é suspeita de ter assassinado algumas vítimas. As investigações apontaram ainda que os dois policiais militares foram até o shopping Via Brasil, encontraram o Fiat Toro. Dentro dele estava Alexander Luciano da Conceição, que tinha no carro placas adulteradas. Foi aí que os policiais exigiram 10 mil reais para que o suspeito fosse liberado. Como ele não tinha o dinheiro, eles pegaram o telefone celular, as placas e a carteira de habilitação dele, para que, posteriormente, Alexander pagasse o dinheiro exigido como propina. Então, os policiais, eles não participam da organização criminosa em si, do roubo ou da clonagem. A atuação deles estão sendo presos em razão de não terem efetuado a prisão. Os flagrantes têm sido membros da organização criminosa, que eles tinham elementos para efetuar a prisão, e, além de não efetuar a prisão, extorquiriram, exigiram a quantia de 10 mil reais para não prendê-lo. Quer dizer que a quadrilha atuava em várias partes do estado do Rio de Janeiro. Então, você, meu amigo, que mora no interior, pode ter tido o seu carro clonado, sua placa clonada, por essa quadrilha, que, infelizmente, vem aí com dois policiais militares participando do esquema. As forças de segurança que deveriam combater esse tipo de crime estão lá participando, envolvidos até o pescoço. É muito complicado, né? A gente volta daqui a pouco com outras informações. Você continue com a gente, claro. Nós voltamos do intervalo falando de um grave acidente na Avenida Portugal, em Petrópolis. O motorista de uma carreta perdeu o controle do veículo e bateu em um muro. Ele ficou preso às ferragens e a nossa equipe acompanhou todo o resgate. Vamos ver agora com o Carlos Miranda, imagens de Michel de Carvalho. Rodou. Foi um resgate dramático. O motorista do caminhão ficou preso nas ferragens. O acidente foi na manhã desta quinta-feira, na ladeira conhecida como Batata Frita, que liga os bairros Valparaíso e Quitandinha, em Petrópolis. Só ouvimos a batida forte. Não ouvimos frenagem, não ouvimos buzina, nada. Militares do Corpo de Bombeiros tiveram que retirar a carga do caminhão para conseguir acessar a cabine. E levaram mais de uma hora para conseguir resgatar o motorista, que foi levado para o hospital em estado grave. Nós tivemos autorização do Corpo de Bombeiros para chegar aqui mais perto. E a imagem é impressionante. O motorista ficou realmente imprensado aqui na cabine. E eles tiveram muita dificuldade para cortar, para abrir aqui a lataria do veículo e retirar o motorista. Fizemos uma pinça aqui, são pinças hidráulicas chamadas de desencarceradores. Fizemos essa estricação, os cortes estratégicos e conseguimos tirar essa vítima com vida ainda. O trânsito teve que ser interrompido. De acordo com os agentes da CP Trans, o veículo não poderia ter acessado a ladeira, onde não é permitido o acesso de caminhões com mais de dois eixos. Moradores da região dizem que a via é perigosa e que acidentes no local são frequentes. O que vai acontecer, eu já até falei com eles. Vai limpar, vai tirar tudo, pronto. Aí amanhã vamos esperar o novo acidente. Eles reclamam que falta sinalização para alertar o motorista do perigo. Falta sinalização e o piso está errado. E quando chove, a água vem toda aqui e joga esses paredões tudo no chão aí para baixo. Em nota, a Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes informou que instalou sinalização vertical na região em mais de uma ocasião. Mas que as placas são arrancadas pela população. Uma equipe técnica vai fazer uma nova vistoria no local. O Hospital Santa Tereza informou que o estado de saúde do motorista é estável. Olha, a cabine do caminhão ficou destruída. Esse motorista aí pode comemorar um novo aniversário. Três bandidos foram presos ontem após fazerem uma família refém em Silva Jardim. A ação da PM começou e eles invadiram a residência para fugir dos policiais. Essa casa fica no bairro Biquinha. E lá os bandidos renderam os moradores. Os criminosos se entregaram após uma longa negociação, liberaram os reféns. Ninguém ficou ferido. Ainda segundo a polícia, os suspeitos são de uma comunidade na capital do Rio de Janeiro. Estavam na cidade para dominar o comando do tráfico de drogas no bairro Cidade Nova. Três armas, munições e drogas foram apreendidas. Polícia agindo aí, né, tentando combater essa criminalidade. Agora eu vou te contar uma coisa. Imagina o desespero desses moradores. Ficaram ali na mira desses bandidos que tentavam fugir da polícia. E se o Silva Jardim é interior do Rio, desse jeito. E em Cabo Frio, a polícia prendeu um homem acusado de estuprar a própria filha e duas enteadas. Vamos à redação do Litoral, entender essa história com ele, o repórter Lucas Madureira. Lucas, boa noite. Desde quando essa criatura cometia esses abusos aí? Conta pra gente. Oi, Salute, boa noite pra você, boa noite a todos. Segundo a Polícia Civil, os abusos aconteceram por pelo menos oito anos. O crime foi descoberto pela mãe das crianças e denunciado em 2007. Na época, as vítimas tinham 3, 7 e 11 anos de idade. O homem estava foragido e foi preso ontem. Na casa dele, os agentes apreenderam uma pistola, facas e munição de fuzil. O acusado foi indiciado por estupro e autuado em flagrante por posse ilegal de munição. Se for condenado, Salute, ele pode pegar de 6 a 10 anos de prisão. Volto com você aí no estúdio. Isso aí tem que ser trancado, Lucas, numa cadeia, nunca mais sair. O cara molestava a própria filha, as enteadas, isso não presta. Isso é, eu vou te contar, isso é uma criatura, né? Isso só anda, anda e fala, infelizmente, e faz essas atrocidades aí. Divide a tela, Tassiana Ferrante. Agora é o seguinte, dividindo a tela conosco, é que foi resgatado nesta madrugada, Tassio, piloto de parapentes que ficou preso na Pedra do Imperador em Nova Friburgo. Conta pra gente, Tassio, o que aconteceu com esse piloto, qual o estado de saúde dele. Boa noite, Salute, boa noite a todos. O piloto foi resgatado consciente, Salute, apenas com machucados no pulso e no joelho. Ele estava a cerca de 140 metros do topo da montanha, quando foi resgatado por volta das 4 horas da madrugada de hoje. Os militares tiveram que descer de rapel e usaram uma maca envelope para remover a vítima. De acordo com um companheiro de voo, o piloto decolou por volta do meio-dia de ontem da Pedra do Imperador, mas não conseguiu finalizar o trajeto e ficou preso na montanha. Em seguida, ele pediu socorro por meio de um rádio para um grupo de voo livre. A vítima não relatou aos bombeiros o que provocou o acidente. O piloto foi levado para o Hospital Municipal Raul Sertã. Tassi, houve uma grande mobilização nas redes sociais desde ontem, desde o desaparecimento dele, ele conseguiu fazer um contato, pedir socorro. Ainda bem que teve ferimentos leves, terminou bem a história aí no final das contas. Divide a tela, volta com o Lucas. É o seguinte, em Cabo Frio teve uma adolescente apreendida, Lucas, com 10 quilos de maconha dentro de um ônibus. Essa menina ia fazer o que com essa droga? Pegou esse material aonde? Ia levar para onde? Conta para a gente. Então, Salutiel, a jovem embarcou em Rio das Ostras e seguia com as drogas para Cabo Frio. Os policiais receberam uma denúncia, montaram uma operação na estrada da integração e abordaram um ônibus. Ao revistarem o veículo, os agentes encontraram as drogas dentro de uma bolsa com um adolescente. Segundo a PM, os entorpecentes seriam levados para a comunidade do Jardim Peró. A jovem foi levada com o material para a delegacia de Cabo Frio, onde foi apreendida Salutiel. Volto com você aí no estúdio. Lucas, uma jovem que poderia estar aí estudando, aproveitando a vida para seguir algum tipo de carreira, se envolvendo com porcaria. Obrigado pelas informações. Em depoimento à polícia, a mulher de 28 anos, suspeita de matar a própria filha em Barra do Piraí, ela confessou que ela e o padrasto, um jovem de 20 anos, deixaram o corpo da menina dentro de uma mala no distrito de Ipiabas. Ela contou que a filha de 11 anos amanheceu morta em julho do ano passado, então ela e o namorado decidiram colocar o corpo em uma mala e abandoná-lo em um terreno. Mas a polícia não acreditou nesta versão. Vai fazer novo interrogatório aos suspeitos que tiveram a prisão preventiva de 30 dias decretada. A criança era considerada desaparecida há seis meses. Um exame de DNA foi realizado e o resultado deve ser divulgado entre 30 e 60 dias. O casal disse à polícia que havia fugido para São Gonçalo, na região metropolitana do Rio, por medo de linchamento. É óbvio, né? Vocês iam esperar o quê? Que a população fosse atrás de vocês com um buquê de flores? Eu não sou a favor da violência, mas ninguém tem sangue de barata. Agora é intervalo, claro, e a gente volta daqui a pouco com outras notícias. De volta do intervalo, falando da paralisação de funcionários e médicos da Unidade de Pronto Atendimento de Nova Friburgo. Vamos à redação de novo falar com ela, Tassiana Ferrante. Vamos saber mais sobre esse movimento que começou na última terça-feira. Não é isso? Qual a reivindicação desses profissionais? Salo, os trabalhadores da UPA, que fica no Distrito de Conselheiro Paulino, afirmam que ainda não receberam duas parcelas do Vale Alimentação, os salários de dezembro passado e o 13º. E por isso, só voltam a atender quando os pagamentos forem feitos. Apenas casos graves estão sendo atendidos, ou seja, os pacientes com classificação vermelha, com risco de morte. Casos sem gravidade só estão sendo atendidos no Hospital Municipal Raul Sertã. Em nota, a Prefeitura de Nova Friburgo informou que identificou que a Unir Saúde, empresa responsável pela administração da unidade, deixou de pagar entre janeiro e novembro do ano passado quase R$ 500 mil de FGTS dos funcionários e que no mesmo período ainda deixou de repassar quase R$ 400 mil referentes ao INSS dos funcionários. Já a Unir Saúde disse que a gestão da UPA é compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde e que os referidos débitos foram negociados com o município e que as parcelas estão em dia. A empresa afirmou ainda que já pagou o 13º, mas não informou por qual motivo há atraso de salários e se os mesmos serão quitados. A gente ressalta ainda que a UPA conta com cerca de 148 funcionários. Salú. Olha, se trabalhar de graça, ninguém quer, nem relógio, como diz o ditado. Ô meu Deus do céu, vou te contar uma coisa, a saúde da cidade já está num rebuliço só sem essa UPA. Meu amigo Raul Sertã deve estar bombando lá nos atendimentos. É difícil dar conta, falta de estrutura e agora a gente sem receber salário, né? Vou te contar. Mais de 1.500 pessoas fizeram hoje uma fila em busca de oportunidade de emprego em uma unidade de saúde de Petrópolis. Teve gente que passou a noite inteira no local para ser um dos primeiros a entregar o currículo. O repórter Carlos Miranda traz essa história para a gente, ele esteve por lá. Confira. A fila é um retrato do desemprego na cidade. Ela deu volta no quarteirão e atraiu gente que madrugou para entregar um currículo. Eu sabia que com certeza está assim, como está, né? A gente chegou mais cedo. Mais cedo. Mas Petrópolis está difícil para emprego, né? As oportunidades de emprego foram oferecidas pela administração de um hospital que será reativado no bairro Valparaíso, em Petrópolis. Eu já dobrei o quarteirão, mas daqui a gente não consegue ver nem o final da fila. Os candidatos ocuparam cerca de 500 metros de calçada. Eles estão disputando as 130 vagas oferecidas pelo hospital, com funções que vão desde a enfermagem até serviços de manutenção. Qual função que a senhora vai entregar comigo? Auxiliar de limpeza, auxiliar de cozinha, o que tiver a gente está pegando, né? Está desempregada há muito tempo? Estou, estou há bastante tempo. Dois anos e pouco. Na fila, encontramos até mesmo uma mulher com um bebê no colo. Tive que trazer, não tinha ninguém para deixar ela. E você chegou aqui e encontrou essa fila toda, não desanimou não? Não, porque a necessidade fala mais alto, né? A previsão é que o hospital inicie as atividades em maio deste ano. A direção informou que os currículos vão ser avaliados e que, posteriormente, os candidatos vão passar por provas teóricas e práticas. Tem que agregar pessoas já com qualificação, profissionais já experientes, com profissionais novos, né? Para você dar oportunidade a quem está entrando no mercado. Eu acho que seria uma forma mais justa de você conseguir trabalhar com isso. O recebimento de currículos continua nesta sexta-feira. Depois de enfrentar a fila, hoje muitos candidatos saíram daqui, cheios de esperança. É melhor suar do que fazer besteira por aí. Olha como tem gente desempregada. É um desespero, né? É um desespero quando surge uma oportunidade ou duas, às vezes até mais, mas não para atender 1.500 pessoas. Todo mundo corre atrás, né? Todo mundo está precisando ganhar seu dinheiro. E hoje em dia, com a vida cada vez mais corrida, o que se procura é facilidade. Pois é, os aplicativos estão aí cada vez mais diversificados para atender essa demanda. No litoral norte do Rio de Janeiro, um aplicativo recém-desenvolvido tem facilitado a vida de quem precisa contratar serviços como o de diarista, babá e até cuidador de idosos. A facilidade tem agradado também os profissionais dessas áreas. Vamos ver na reportagem dele, Lucas Madureira, roda. Luana é publicitária, passa o dia fora de casa e sempre teve dificuldade para contratar uma diarista. Recentemente, ela conheceu um aplicativo que está facilitando a vida dela e tornando moleza a rotina de outras pessoas. Eu só vejo profissional na hora que eu entrego a chave da casa para fazer esse serviço. Então, qualquer coisa que acontecer, eu tenho aquela segurança. Eu sei aonde eu estou contratando, eu sei que eu posso ter uma pessoa recorrer caso aconteça. E não é qualquer pessoa que eu coloco ali dentro. O aplicativo foi lançado há pouco mais de 30 dias e já são mais de 150 profissionais cadastrados. Gente como a Raíssa, que trabalha como diarista e através da nova tecnologia encontrou uma forma de aumentar a renda da família. Ah, com certeza. Assim, você já entra no aplicativo, no caso do profissional, vai ver lá o cliente quer. Aí vai ter o valor certinho, então fica tudo mais certo. Porque às vezes você não vai fazer um serviço fora, às vezes a pessoa, você coloca um valor para a pessoa. Chega na hora de pagar, a pessoa fala, ah, vou pagar tanto, aí paga menos. Então, pelo aplicativo, ficou assim, muito melhor. A iniciativa partiu desse jovem empreendedor de 29 anos, Marcos Felipe Coelho. Mineiro natural de Conselheiro Lafayette, ele teve a ideia quando veio estudar em Macaé. Existe muita dificuldade, ainda mais quando a gente não é da cidade. Então a gente tem que ficar perguntando para um, perguntando para outro. E eu achei, isso não está certo. Essa dificuldade tem que acabar. Foi aí que eu tive a ideia de criar esse aplicativo. Mas nem tudo é moleza. O profissional que quer se cadastrar no aplicativo precisa passar por uma série de avaliações. A gente verifica a documentação dela, verifica o nada consta criminal dela, verificamos também as referências dela, onde ela já trabalhou, a gente liga, checa tudo direitinho. Marcos investiu cerca de 80 mil reais para colocar o projeto em prática. Por enquanto, o aplicativo oferece serviços de diarista, cuidador de idosos e babá. Mas a ideia é expandir o negócio. Nossa ideia, a gente expandindo aqui no Rio e ficando conhecido aqui, já é mais fácil da gente entrar em outras cidades, em outros estados. É uma oleza, criativa o nome, né? Os serviços estão disponíveis para sete cidades do interior do estado, Campos Macaé, Rio das Ostras, Cabo Frio, São Pedro da Aldeia, Araruama e Saquarema. Esse aplicativo pode ser baixado gratuitamente através das plataformas Android e iOS, ok? Agora eu vou que ir embora? Tá bom, vem chegando aí o SBT Brasil. O Bira está liberando nossos contatos na internet. Vai lá, curta nossas matérias, acompanhe o nosso jornal, nosso site, se você não pôde ver na televisão. E a gente volta a se falar amanhã. Até lá.